Estamos em busca do melhor TOTS possível, rapaziada, ainda estou de viagem. Mas amanhã já vou estar na minha casa e aí as coisas voltam ao normal, beleza? Só pedindo uma compreensão de vocês que já tá acabando a viagem, rapidinho. Vamos lá, o melhor TOTS do momento é o Modric. Então a gente quer essa cartinha, TOTS Modric, obviamente não essa aqui. Então a gente vai focar no homem, tá? Ó, eu vou gastar aqui o Stochkov no nosso meio campo ofensivo e vamos ver o que aparece pra gente. No último draft a gente bateu um recorde de TOTS, tá? Foram quatro, só que aí no jogo, mano, Donniei e o robô. Donniei e o robô da gente, fato. Ram, tem Marihan, até que interessante no ataque. Vamos lá, meio campo ofensivo aqui, temos o Lucialinha. Por enquanto estamos zerados de TOTS. Ó, Close, tem bastante icon, três icons. E agora esse TOTS aqui é novo, né? TOTS, óbvio, os TOTS acabaram de sair. Só que aí tem um problema, né, mano? Tem um Rice aqui que é um absurdo. Como agora eu tô caçando um TOTS específico, eu vou me dar o luxo de não escolher essa cartinha TOTS. Então a gente vai com o Rice, que é muito bravo. Agora o momento patrocinador, mas lembrando, gente, para maiores de 18 anos, beleza? Vem comigo que a gente vai aqui hoje ver o famoso joguinho aqui da plataforma, o Crash. Sempre muita responsabilidade, lembrando que o foco aqui é o entretenimento. Eu tenho aqui 6.947 e botei em mil, tá? Vamos lá. Já crashou de cara. Por isso que eu falo pra vocês sempre. Tem que ter responsabilidade. Você tem que saber o que você tá fazendo aqui. O foco é entretenimento, tá? E aqui o Crash funciona assim. Você tem que retirar antes do gráfico ele quebrar, né? Antes dele crashar. Botei mais mil, gente, como eu falei pra vocês. E cara, vamos ver se a gente consegue um 2X, 3X, será? Ó, lembrando também, gente, que qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma, vocês podem acessar pelo celular ou pelo computador e entrar em contato com o suporte deles, tá? 24 horas durante 7 dias na semana. Acabei perdendo. Acabei perdendo aqui quando eu falava pra vocês, devia ter parado ali. Vamos de novo. Botei mais mil. É a hora da virada, sim, eu espero. Vamos ver se vai rolar a famosa virada. 1X, vamos. Vai subindo e cada vez que sobe mais, ele multiplica mais, tá? Se você pegar uma esticada de 10 mais, vai ser coisa linda. Ó, 3X, será? Dá pra sonhar com 3X? Dá pra sonhar, hein? Beleza? Vamos lá, 4X. Oi, tá dando uma esticadinha boa. Beleza. Vou retirar. A gente ganhou 5.750 e terminamos com 9.697. A gente tava com 6.800 quando a gente começou alguma coisa do tipo. Então, foi bom aqui. Lembrando que você pode depositar e sacar via Pix. E também eles aceitam um depósito de apenas R$1. Outra coisa legal é que, se você usar esse cupom LUC, o link que tá na descrição, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou R$40 rodadas grátis, tá? Lembrando que isso é para novos usuários. E gente, mais uma vez, sempre muita responsabilidade. Primeiro zagueiro. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Araújo roubou, né? Roubou não, né? Vai estar com uma máscara ali diferente. O outro zagueiro vai ser o nosso amigo Collor. Cara, o time não tá ruim. O time não está ruim, mas dá pra melhorar. Todo mundo sabe disso. Eu, você, todo mundo sabe que a gente consegue aqui alguma coisa melhor se Donniei cooperar. Então, o banco de reserva vai ter que dar uma forcinha pra gente. Ó, faltam algumas peças aí, tipo laterais, goleiro. Nossa, esse Alisson sempre salva, mano. Ele aparece do nada e toma, né? E ele, mano, é um absurdo. 95, né? O cara chega ali causando um impacto absurdo. Bom pastor. Não, vou pegar o lateral direito lá, o drapezinho. A gente bota ele lá. Cara, só apareceu um totes que nem foi tão interessante. Agora a gente tem o Jordi Alba e o Lizar Azul. Interessante os dois aqui, hein? O Jordi Alba tem o playstyle plus de cruzamento que eu gosto. Eu acho que eu vou com ele. Toma. Então, acho que a linha defensiva ficou ok. Ih, rapaz do céu. Meio mané, mas essa... O Bedorff aqui, rapaz. Olha, o Rice perdeu a vaga por enquanto. Mas ele vai pegar a vaga do close, eu acho. Não tem jeito. Deixei por conta de entrosamento. Mas cadê o totes do Modric? Cadê o totes do Modric? Queremos você, totes. Ai, a Oran é interessante. Dá pra jogar ele no ataque e no meio campo defensivo. Então a gente vai com o homem. A gente vai tirar aqui o Musiala por conta de entrosamento. Deixa assim. Vamos deixar ele do lado do Ney, que os dois aqui juntos acho que causam problemas ao adversário. Puskas e tem o Gozins, mas é Puskas, né? E o Puskas a gente pode botar no lugar da Han ou deixar ele no banco por enquanto. E o Modric, nada. Por enquanto, nada de Modric para a tristeza da galera. E a X, zagueiro e Cruyff. Calma lá. Deixa eu pegar o Yashin, hein? Minha zaga tá boa, mas o Yashin, zagueiro, ele é meio absurdo. Caramba, velho. Quem que eu tiro? Vou ter que tirar o Collar. Que isso, mano? A zaga ficou boa demais. Ainda tem o Carlos Alberto na direita. Vai melhorar um pouco mais o nosso lateral direito. Mas o Modric, que é bom, nada. Veio o Diogo J ainda. Bom, o único Totos que apareceu acabou que eu não escolhi, né? Mas a gente tem um negócio aqui interessante, cara. O Neymar 93 e esse Ayoran 93 juntos. Eu acho que pode ser bom. Então eu vou pro jogo com esse time aqui. Aí, vamos lá. Treinador, será que alguém nos ajuda com o entrosamento? Aí. Esses dois últimos aqui, vou pegar o Nye. E eu tô mais na expectativa pelo Neymar e pelo Ayoran mesmo. Os dois juntinhos ali pra ver se vai da liga. Bom, como sempre, o adversário é com o time apelão, né? Vamos lá. Ele começou com a bola. E como vocês sabem, né? Que eu falei que eu tô viajando e tal. A internet aqui, mano. Tô gravando Wi-Fi. E aí, às vezes, ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela não tem uma consistência. Dá uns likes durante a partida e atrapalha. Mas, é o que temos no momento. Cuidado, boa. Tá lagando bastante, dessa vez. Ai. Não, quase. Boa jogada. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o Ney de fora da área. Ih, acertou a Ayoran. Eu falando da dupla. Um acertando o outro agora no chute. Que beleza. Olha a marcação alta. Tô bem o Ney agora, hein? Boa. Usou. Ai, cortou bem. Boa jogada. Aqui, ó. Não Ney. Caiu a Ayoran. Conseguiu escapar bem. Carlos Alberto. Ai, no meio de todo mundo, ninguém foi. Bora, Ayoran. Bora, bora, bora. É o Lúcio aqui também que é bom, né? Alô, Ayran. Boa. Boa jogada. Neymar, olha o gol. Eu falei da dupla. Eu falei da dupla. Ney e Ayoran. 1x0. Os dois, 93, são brabos. Ah. Nossa, que golzinhos. Safado que a gente tomou no lance seguinte. No lance seguinte, a gente tomou o gol mais safado da história. 1x1. E beleza. Independente de como morar. O Ney tá afim de jogo, hein? O Ney tá afim de jogo. Atenção, vem perigo. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Atenção, pra fazer e desempatar. Ai, que mentira, velho. Oh, bola. Alô, Ayran. Alô, Ayran. Oh, bola, Ney. Neymar. Oh, Ney. Oh, Ney. Que isso? Que isso? O Neymar tá jogando muito. 2x1, pô. O moleque tá diferente. 2x1 e vambora. Vem Roberto Carlos. Não, Carlos Alberto. Foi mal. Vierra. Pula. Ai, passou a bola. Alisson salvou. Alisson. Não, encaixa a bola. Bora, bora, bora. Esse corre. Esse corre. Eu falei. A chance, Ayran. Perdi. Ai. Não podia perder esse gol, velho. Não podia perder. Fui brincar. Olha isso. Perigo, hein. Quem não faz, leva. Boa bola. Dominou mal. Neymar. 3x2. Hat-trick dele. O Neymarzinho de fogo. Pena que se ano a gente não vai ter o Neymar Totsky. Ele não jogou essa temporada, né? Uma pena. Boa chegada de novo. Pênalti. Eu tava tocando a bola. O cara chegou num carrinho ali violento, pô. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Quatro. O Jordi Alba. Cruzou. Que defesa. Que defesa do Alisson. Boa jogada. Cruzou. Ó o Neymar. Tá jogando muito, mano. Descantei. É a hora da cera, Caio. Cruzamento. Rivaldo. Ai, ai, ai. Quase. Descantei. Tem um Araújo ali. Voltou pra ele a bola. Humberto Carlos. Quem vai, quem vai, quem vai. De novo a Yoran enchendo o saco deles aqui, ó. Ah, agora foi mal. Boa. Ó o Ney. Que isso? Que isso? Isso. O Neymar tá demais, cara. O Neymar tá destruindo. O que foi isso? Cinco gols deles. Olha lá, foi levando, foi levando. E aí bateu bem. Vai atrás dele, vai atrás dele. Boa. Olha que jogada do Neymar. Que jogada do Ney. Chegou. Ó o goleirão. Caramba, quase a gente fez mais um. Ó o Ney lá pedindo. Ai, deu errado. Ô bola. Ó o Ney. Pra acabar com tudo. Pra acabar com tudo. Que isso? Que que foi isso, Neymar? Que draft do Neymar, mano. Final de jogo. 6x2 com o show do Ney. E a dupla Ayoran incomodou demais. Dupla Ayoran. Neymar. Ó o Neymar Júnior. Neymar Ayoran. Neymar Oyoran. Enfim. Eu sei que funcionou e o Neymar fez 6 gols. Tendo uma olhadinha aqui, ó. No Ney. 6 gols, nota 10. A Ham deu 2 assistências. E o Ayoran deu 3 assistências. É isso, rapaziada. Vou ficar por aqui, ó. No próximo vídeo, acredito. No próximo vídeo, não. Amanhã, né. Vai estar tudo normal no canal. Já vou estar na minha casa. E a gente volta aos vídeos normais. Já no ambiente que vocês conhecem. Tamo junto. E até o próximo vídeo.